Fala galera, meu nome é Luiz Otávio, que é o canal LO Info Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora um problema que acontecia na minha antena O ON 5000 MIMO, que eu vou levar aqui pro HUB E esse bilho aqui é o cabo do ON 5000 MIMO Como vocês podem ver, a etiqueta aqui é o ON 5000 MIMO E por volta das 11 horas de todo dia O LED que indicava que a transferência de dados, ela parava de piscar E como que resolvia? Eu vim aqui, removia o cabo e plugava novamente Só então ele retornava e voltava a tornar o ocorrido no outro dia Às vezes eu tinha que estar desligando aqui ou removendo aqui do PUE E assim ia Até um certo dia que eu abri o painel aqui de administração Vou estar logando aqui na senha padrão Até um belo dia que eu vim aqui em sistema E peguei o arquivo, o arquivo do firmware Lá no site do fabricante da Intelbras E fiz de novo o flash do firmware E desde então não venha ocorrendo mais É o que eu recomendo a vocês a estar fazendo o mesmo Aqui está o arquivo, ó Downloads, ON 5000 MIMO A um ponto BIM Do qual você vai estar fazendo um update aqui Pode ter acontecido alguma queda de energia E ter corrompido algum arquivo do sistema Da antena Algum procedimento lá de troca de pacote Que por volta desse horário ele sempre caía Aí fazendo isso A antena não apresentou mais nenhum problema Espero que não ocorra Mas futuramente Se ocorrer eu estarei fazendo o mesmo procedimento Para estar resolvendo Se lhe ajudou essa dica Deixa um like aí Se inscreve no canal Valeu!